Fazer com que esse estado tenha uma linha de raciocínio, uma linha de prosperidade de uma forma legal e positiva para a comunidade. A sua companhia dos deputados virão, você está conversando com todos os deputados também. Olha, assim, o convite foi feito a todos, cada um tem as suas limitações, por exemplo, o limite deles também é de poder sair de um partido ou do outro. De qualquer maneira, nós estamos trabalhando não só os deputados, como novos deputados, candidatos que terão aí pela frente a oportunidade de estar ingressando junto conosco e assim nós vamos fazer. Governador, a sua gestão é um governo municipalista, o senhor tem criado, o senhor tem deixado um marco na história do Tocantins com obras, com investimentos, agora, recente, o senhor entregou agora, renovou a frota da segurança pública no Tocantins, todo esse trabalho. O que tem lhe motivado, governador, em fazer tudo isso pelo nosso estado? Ah, esse foi o meu objetivo, eu entrei, não tinha outro motivo a não ser entrar no governo para desenvolver e fazer, que é possível sim fazer com que a gente, com o mesmo dinheiro ou com menos dinheiro, a gente consegue fazer muito mais. O Tocantins está começando agora, as obras vão aparecer agora, agora vocês vão ver o que é o 139 municípios do estado em obras, isso que a gente quer. Atrás disso vem o emprego, vem todo o conforto da cidade, toda a melhoria e a comunidade, ela vai ver isso agora, a partir de agora até 2022. Então é isso que a gente quer, a gente convida os companheiros todos para vir para o PSL, porque nosso objetivo é esse, não é nada de oposição, não. É o nosso trabalho, é o pensamento que eu tenho, municipalista é a única maneira de resolver o problema do Brasil, que é a minha opinião. Agora, dentro do estado do Tocantins, a gente vai mostrar que isso é viável, é possível, né, junto com os prefeitos, independente do prefeito estar ou não no nosso partido, quero deixar bem claro isso daí, o município não pode pagar, a comunidade não pode pagar as divergências internas políticas. Porém, lógico, a gente gostaria que todos iam para o nosso partido, né, mas independente disso, todos os municípios vão estar no tocando em frente, participando e assim nós vamos fazer a comunidade mais feliz. Agora uma pergunta, governador, que muitas pessoas se perguntam, ficam nessa dúvida, com essa incógnita política no estado. O senhor vai lançar ao Senado Federal, vai ter apoio? Não, eu já disse, declarei, eu não sou candidato, termino meu mandato em 2022, agora vou indicar meu governador, vou indicar meu senador, vou indicar meus deputados, vou indicar pessoas competentes para que dê continuidade no meu trabalho e eu vou cuidar das minhas coisas que, graças a Deus, a minha vida, ela está bem tranquila e bem sossegada, tá bom? Tchau, tchau, tchau.